Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu estou de volta, deixa seu like no vídeo, se inscreve no canal e o seguinte meu amigo Bom gente, o PC, né, esse PC que eu estou usando tinha pifado, era a placa de vídeo Ai, rapaz, doeu no bolso, eita, vou mandar arrumar outra plaquinha de vídeo lá Ai, 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 vai demorar pra vir ficar pronta a outra, então a gente conseguia aí mais uma plaquinha de vídeo, né Rapaz, o bolso chorou, viu, mas tudo bem, gente Bom, antes de mais nada, você tem poucas horas, porque eu não consegui fazer o vídeo antes sobre isso, tá Então você tem poucas horas, tá, pra poder fazer o seguinte, meu amigo, ó, aproveita A gente vai falar sobre o concorrente, né, concorrente direto do Warford M, o Destiny, tá Eu ouvi falar muito sobre esse jogo, tá, então ele hoje, gente, tá de graça, só que até as 14 horas Então você tem aí, né, 3 horinhas pra pegar isso aqui, tá Então você vai, é pela Epic Games, beleza Pega o launch do Epic Games, você vai clicar aqui no Destiny, tá E vai ter aqui, ó, uns complementos, vai ter umas coisinhas aqui, tá Eu confesso que ele é similar, né, parece pro Warframe, né Ele é bem o jeitão do Warframe, rapaz Quem, quem é igual a quem, né Então é o seguinte, eu vou baixar e vou ver qual é desse jogo, beleza Então quem quiser aí acompanhar as livesinhas, a gente vai ter umas livesinhas também pra ver como que esse jogo aqui Porque ele é concorrente direto ao Warframe, né Vamos ver como que é essa desgraça E é o seguinte, gente, ó, 74 reais, tá Então você baixa aí, tá, eu vou também tá baixando, vou tá jogando um pouquinho nas lives aí Fora do horário Falando de lives, gente, a gente faz lives agora, ó, presta atenção Presta bem atenção nessa hora aqui, tá Todos os dias as lives, das 18 horas até as 23 horas, beleza Simultaneamente na Twitch, na The Live e na Trovo Fora esses horários, eu vou tá fazendo outras lives e outros jogos aí E entre eles, a gente vai tá fazendo umas livesinhas do Destiny, beleza Então, Warframe sempre da 18 até as 23 horas E vamos ver como vai ser esse Destiny Ah, rapaz, interessante, hein O concorrente direto, é o concorrente direto ao Warframe, falou Então espero que vocês tenham gostado do vídeo Aproveita, baixa o mais possível E espero vocês mais tarde aí, nas livesinhas aí no Warframe Às 18 horas até as 23 horas Vamos, deixa lá aqui no vídeo Aproveita, pega que tá de graça É concorrente, direto Falou, gente Então estou de volta aí O PCzinho tá arrumadinho aí Tá tudo no string E agora vamos jogar novamente lá Falou, tchau Deixa aqui no vídeo, tchau